Boa tarde aí pessoal, para quem não me conhece eu sou o Joe, a gente está começando mais um projetinho, acho que já é o terceiro ou quarto hoje. Eu estou fazendo uma caixa, Euclides, canhão reduzida, como vocês quiserem chamar, com Eros MG600, o modelo dele é o 612, que ele é 600 remédios de 12 polegadas. Então vou estar fazendo aí, no final do vídeo eu vou mostrar as medidas para você, o projetinho tudo bonitinho, entendeu? Acompanhe o vídeo até o final, que só vai estar lá no final do vídeo. Aí eu vou mostrar um pouquinho da montagem para você, um pouquinho do processo aí, vocês vão estar acompanhando, entendeu? E se vocês quiserem estar encomendando sua caixa aí, é só entrar em contato pelo WhatsApp, o telefone está aí no vídeo, está aí no link abaixo também, tem um endereço aí no link abaixo. Aí o projeto aqui não para, eu vou mostrar um pouquinho para vocês aí, caixa para reformar do luxo ao lixo, caixa aqui. Então pessoal, se vocês quiserem estar encomendando aí, a gente faz o orçamentinho para vocês aí. Para São Paulo é um pouco mais barato, por causa do frete e tal, mas se você quiser estar retirando a loja também, eu dou desconto. Essas caixinhas em breve vão estar no Mercado Livre, essas truzinhas, os vídeos, vai tudo entrar aí para vocês, beleza? Beleza? Algumas eu não consegui gravar, mas algumas aí vai ficar top, beleza galera? Então acompanha aí o projeto aí, o menino vai começar a montar, depois no final eu passo a medida para vocês. Acompanha aí a montagem, aí depois no final do vídeo você marca, se vocês quiserem fazer uma igual, vocês marcam a medida, depois assistem o vídeo de novo, que aí vocês vão fazendo passo a passo, beleza? Então pessoal, a caixinha vai ficar topzera, hein? Bem bacana mesmo, vai ser a cornetinha embutida, Twitter e o alto-falantezinho, o MG, aí vai ficar top. Eu vou fazer um teste depois dessa caixa terminada. Ficou grandinha ela, vai ficar bacana, dá para colocar em qualquer caso, cabe em qualquer um. Aí pessoal, estou dando o acabamento antes de colocar as freias. Aí pessoal, estou montando as quebras de cante aqui, ó. Se eu não montei, eu deixei a caixinha aqui para ver se fosse certo. Se eu passei fora, vai ser ruim de montar, tem mais ou menos de um jeito. E aí pessoal, já está uma poeira da bexiga aqui na loja. Já coloquei as quebras de canto aqui, ó. Coloquei as quebras de canto, coloquei os reforços aqui, ó. Ficou show a caixa, ficou bacana mesmo. Agora eu acho que vou fazer o jarro embutido, ainda não sei, ainda estou... Eu vou montando... O meu principal aqui é montar a litragem aqui, a frequência aqui. Aqui, depois eu vou definindo. A caixa está praticamente pronta. O anel da frente ali está cortado já para colocar aqui. Já selei todo. Ó, aquela massa lá que sobrou, ó. Onde eu passei, ó. Ó pessoal, vou ensinar vocês aí a fazer um design na... Ih, dá para fazer em várias partes da caixa. Mas daqui eu vou fazer na corneteira, ó. Está vendo? Eu cortei dois MDF fino, ó. Aqui deve ter nove milímetros. Aí eu vou fazer... Fica... Se liga só como vai ficar, ó. Eu vou dar o pinador. Vou dar, ó. Vou colocar dois pinos, ó. Um, dois. Vou colocar mais um. Um, dois, três. O que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o corte da cornete aqui do Twitter. Eu já volto a gravar. Eu vou cortar aqui, ó. Eu vou só mostrar o princípio. Vou mostrar só o princípio. Um, dois, três. Aí pessoal, já está vendo o estilo aí. Como é que vai ficar, ó. Mas ainda eu não finalizei o processo. Eu vou mostrar aí. Aguenta a mão. Aí pessoal, o sistema é o mesmo. Da régua embutida aí que eu tenho vídeo no canal. Só que aqui vai ficar um friso de uma cor. Aqui vai ficar uma cor da hora no meio. E aqui vai ficar outra cor. Vai ficar bem bacana. E ainda aqui eu vou deixar com uma bordinha aqui para ficar da hora. Então, ó. Você parafuso o cone que você vai usar e o Twitter. O Twitter eu não sei se eu vou usar esse. Mas dá para usar o D200 e o ST300 que é quase o mesmo desenho. Eu vou mostrar para vocês aí. Eu estou riscando aqui. Aí pessoal, eu já cortei o desenho aqui, ó. Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar cola aqui atrás, ó. Bater o pino. E já era, entendeu? Aí eu vou amaciar onde tem para amaciar. Vai ficar bem bacana aí o projetinho aí. Bem bacana. Vou lixar. Vou passar tupi aqui agora, ó. Então é isso aí, galera. Então pessoal, fiz essa caixinha para um alto-falante. Para o estilo de som que eu gosto, entendeu? Eu vou usar um Eros aqui, igual eu falei no vídeo. MG 612. Eu deixei a caixa com 30 litros. Por quê? Eu quero um grave com pressão, só que com 68 Hz, entendeu? Então eu calculei tudo, a frequência do DUTO, tudo. Eu vou finalizar essa caixa, acho que amanhã. Eu vou maciar ela agora. Já deve ser umas 6 e meia da noite. Vou maciar ela agora para amanhã. Está lixando, já jogou o primer. De manhã, se tiver sol, vai secar. Ainda vou pintar amanhã, entendeu? Próximo vídeo dela aí eu vou botar tocando para vocês já, que eu tenho todos os equipamentos aí. Eu já vou fazer o teste dela tocando já, entendeu? Então eu queria mostrar para vocês aí o projeto aí. Aí se vocês quiserem estar fazendo, não é tão simples, ó. O que eu usei? Três madeiras dessa daqui, ó. Essas laterais aqui, eu usei três madeiras de 33 de altura. Uma, duas, três. Por 45 de profundidade. Como vocês podem acompanhar aqui, ó. Eu usei três madeiras dessa daqui, ó. Uma, duas, três. De 33 de altura por 45 de profundidade. Pode ver que está tudo parafusado aí, ó. E nem é tão potente o alto-falante assim, eu parafusei tudo, ó. Tanto dentro, quanto aqui dentro, tudo, ó. Tudo reforço aqui dentro, ó. Quebra de guia de onda aqui, tudo bonitinho. Design aqui que eu fiz. Então, são três madeiras dessas. São duas madeiras de 58 centímetros por 45 de profundidade. Que são essa daqui e a de baixo. Isso daqui eu estou passando para quem quer fazer, entendeu? Quem não quiser, não precisa olhar esse final aqui, entendeu? Então, é... Uma, duas, três, quatro. Já passei. O duto, a base dele, daqui aqui, são nove centímetros. São nove centímetros. Aqui, aqui, eu não medi, porque eu não calculo dessa forma. Mas vamos... Só para ter uma ideia aqui, ó. Vamos ver quanto tem aqui, ó. Tem 12 centímetros o duto, ó. 12 centímetros. Então, tem 12 centímetros aqui de diâmetro aqui, já com ângulo, já. Por 22 de profundidade. E o cornetado alto-falante que eu vou usar aqui, que é o cornetado, eu falo que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é de 15 centímetros. Porque o alto-falante, o imã não é tão grande, não é tão extenso, entendeu? Então, é um duto de 68 hertz por 30 litros. O manual recomenda acima de 35 litros. Mas, igual eu falei, eu fiz isso, porque eu estou acostumado a fazer caixa, eu sei o tanto que toca uma caixa com 30 litros, entendeu? Preço alto-falante vai ficar show. Ainda mais invertido, por quê? Não está ocupando o volume do alto-falante. Vamos supor, se o alto-falante está na posição normal, o manual recomenda a caixa convencional. Então, tem mais o volume do alto-falante. Então, eu estou tirando o volume. Acaba dando a mesma coisa que o fabricante recomenda. Então, basicamente, é isso aí, galera. Então, eu... Tipo assim, ó. Eu vou deixar um segundinho aqui. Você pausa no vídeo. Minha letra é feia, mas faz parte. Ó. Profundidade da caixa, 45. Altura da base, 33, 33, 33. Tudo 45 de profundidade. E a largura, 58. Então, pessoal, eu não vou poder passar medida. A única medida que eu posso passar é essa daqui. Eu só de olhar, mesmo que fosse de outra pessoa, eu já saberei o que é, entendeu? Então, está aqui, ó. Base do triângulo, que é a parte aqui, ó. Daqui aqui tem 9 centímetros, entendeu? Então, o diâmetro aqui tem 12. É 12, uns 2 milímetros, 3 milímetros. Mas, você fazendo aqui, calculando pela base aqui, ó. É mais fácil. Então, ficou bem bacana a caixinha aí. O próximo vídeo, eu vou colocar ela tocando aí para vocês. Eu estou montando uma bancada de teste aqui na loja. Que eu estou... Tem um amigo meu me ajudando. Então, eu estou montando uma bancada de teste aqui. Vai ser um... Todos os som agora, vai... Todos os vídeos vão sair daqui tocando. Todas as caixas que foram montadas, né? Então, é isso aí, galera. Muito obrigado. Fica com Deus. E é isso aí. Acompanha os vídeos aí que vai vir vídeo top aí nessas semanas aí. É muito projeto de caixa aqui, ó. Projeto de caixa com painel do infinito. Caixa para vender. É bastante caixa aí. Tem mais caixa por aí espalhada. Eu nem sei onde está, mas tem. Tem mais aí. Tem umas oito, nove caixas projeto aqui. E vai vir muito mais aí que eu vou começar a fazer essa semana já. Amanhã o menino vai terminar. Eu vou passar massa agora. Amanhã o menino vai lixar aqui. E a gente vai estar montando aí, beleza? Muito obrigado. Fica com Deus. Até mais. E até mais. E até mais. E até mais. Tchau, tchau.